A vermelha é linda, mano. Tu ganhavas assim o concurso de pornô sensual. Vocês estão falando engraçado. Cada é brasileira. Cada vermelha já. Alguma viagem. Tens lindos olhos para ter um filho com preto. Para mim não. Qual o nome da loira em pé? A Luna. A Luna. Luna. O meu pai não está a ver em cenas. Tinha calma, Zé. A loira está só no nariz. A gente é tudo lerdão, rapaziada. Oi, boa tarde. Vamos ao cotidiano. A de Franja lá atrás mandei ela dar um ui. Olha, o Filipe. Olha, está aqui. É uma ostras. Vais lá hoje, João. Não tinha aqui outra. E eu caí pela narradora da Laiba. Narradora da Laiba. Eu só sei que são melhores coisas que fizemos retomados do RJ. E olha a canisa brasileira. Mais ao escado, hoje. Olha, olha o que é que é que tem aí. Olha, dá para ver. Olha, olha o que é que tem aí. Olha, olha o que é que tem aí. Olha, olha o que tem aí. Luna. Tem quanta gente no coixo? O que é mais? Eu tinha 75. A tua amiga do lado, de vermelho. Para. Olha, tem perdoinha. Bota o Insta da Filipe. Olha, tira as patas de cima, cheia de relga Mostra a tua amiga e a gata daí, está aqui Mostra a mais gata daí, está aqui Nasa encontrou um novo... Ela ainda não é? Olha a Filipa na mão Oh Filipa! Filipa, olha isto! Um gajo curto desde uma... Movimento, experimenta A loirinha quer aparecer A loirinha quer aparecer Pau, estava agora de 18 anos Quem é de vermelho? O mesmo gata A menina de loira nas pontas deve ser muito séria Estou séria? Ai, está a dizer que a gente fez Pois é Não é essa magrinha que está em bem? Oh Luna, já sabe que tu e tudo, já sabe que tu és maigra e tudo Grande loira Alô Luna, agradece O que? Você era uma grande loira Ah? Alguém tem tato daí Ai, eu estou de pernas abertas ao dia A magrinha de pé ela é linda Hã? O que é? Está a tato daí linda Obrigada Meio de encontro, quanto é que medes? 1,65 1,62 1,58 1,57 A de rabo de cabala O que está a de rabo de cabala? A Nicole Oh Nicole, anda aqui O que é que eu tinha? Que tu me atractores no me bonita Tia É que eu vou fazer tiktok? Eu vou fazer lives no tiktok? Pois não, não pode. Pode até partir de um determinado tecido Dá uma voltinha, Nicole Não dou nada São todas lindas Só ou não Vou em Portugal dançar funk Para vocês Vem lá está tu A vermelho Olha, está a dizer que precisa do teu nome. Leticia. Sou tatuador, babies. Que idade vocês têm? Em 17? 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 Em 18? Em 18? Está." Em 17? Em 18? Em 18? Em 19? Em85? Diz! Eu diso, outside. Em 18? Arg! Se em 19? Em 19? Profundante. Oh, doutor! Olha aí, olha, estás vinha. Como é que é que é que é que é que é que é a minha? Verdade, roubaram o nosso ouro, roubámos. Roubámos, agora temos rindo. Isto é da Nicole. Mentira, sou mais pobre do que tudo. Isto é da Nicole. É Nicki, underscore Sophie, underscore... A Letizia é muito atraente. Ai, tia! Ela não é apaixonada por um gás com dinheiro. Eu não, eu estou apaixonada por aquele lady. Diz-me o teu nome, linda, sou teu. Como é que te chamas? Rico. Com Niki. Mostrem a status, só tenho eu. Aposto que eles têm 30 anos, pai. Oi, linda de vermelho. Oi. Mostrem a status. Estava iludido na Nicole. Nicole! Nicole! Eu estou a... Anda, meu amor! Au! O meu cabelo está preso! Olha, olha a chica. Estou-te a ouvir, cala-te. Mãe. A de castanho quem é? Oh, Mariana. É tu, Mariana. Mariana. Marmoria. Isso é o quê? Que língua é essa? What the hell? Chamando até para o procura. Para que é? Te mandei direct, Vitória. Então podes continuar a mandar que eu não vou responder. Eu tatuava qualquer uma de vocês. Eu quero uma. Eu quero, se me fizeres de graça. Quero tatuar-nos. Curto bué. Ela falou tudo em espanhol. Não entendi nada. Quem é que fala espanhol? Não dá para escrever. Olha, gato lindo ali. Eu ficava atenta ao Chica. Estou apaixonada pela Leticia. O que eu faço para te ter? Nada. Nada. Tens de te chamar. É o Israel. Tens de te chamar. Israel Teixeira. Olá. Olha, Marcona, não vais. Vocês falam mais espanhol que português. Olha, estás enganado? E esta aqui é a que é o meu analfabeto. Olha, Nicole, te enviei uma carta de São Paulo até Portugal. Vai chegar em dezembro. Nossa, olha. Tenha dinheiro, põe dinheiro. Olha que o real não vale nada aqui. Mas é foda. Se for cinco euros... Desculpa, senhora. Se for cinco euros, já dá para comprar um Big Mac? Ai, Deus. Depois manda dinheiro. Ai, Deus. Está a falar em Big Mac? A Bia nem falar português, sabe? Aqui fala-se tudo. Mais um pouco. Vitória não me quer responder, não. Sal. Salento. Posso comer o gato? Que gato? Ai, oh, Ruben. Posso comer o gato. Responde não isto, Vitória. Não era só eu que vinha para aqui para o direito. Porquê que chamaste-te todas elas? O teu prof é muito gato. Pois é. Minha número... Tchau.